E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e hoje vamos descobrir qual é o melhor time do Ash. Calma aí, Gengar. Tu não já fez um vídeo sobre isso? É verdade, meus amigos. Eu fiz um vídeo com esse tema há cerca de um ano. Na época, a Liga Alola não tinha ainda chegado ao seu final, então eu apenas mencionei a equipe do Ash na sétima geração. Só que hoje já sabemos não apenas todo o time do Ash em Alola, como também que ele foi campeão da região. E ao invés de revisitar todas as equipes, eu vou falar apenas da que anteriormente eu considerava o melhor time do Ash. Logicamente, eu tô falando da equipe de Kalos. Então nesse vídeo aqui, fantasmas, nós vamos comparar o time do Ash em Kalos, a sexta geração, com o time do Ash em Alola, a sétima, na qual ele se tornou campeão. E esse vídeo aqui foi mais uma sugestão de um fantasma que cola sempre lá nas lives do Ligengar. No mesmo momento que esse vídeo tá indo ao ar, eu tô abrindo uma stream em Ligengar.live. Basta digitar isso no seu navegador e pronto, você vai colar na live mais fantasmagórica do mundo Pokémon. Mas enfim, vamos começar esse vídeo aqui citando, claro, os dois times que serão comparados. Em Kalos, o Ash teve o Pikachu, Greninja, Talonflame, Norvan, Gudra e Halucia. Enquanto em Alola, Pikachu novamente, Rowlet, Incineroar, Lycanrock, Naganadel e Melmetal. Então já que nas duas, assim como em todas as outras gerações, o Ash tinha um Pikachu, eles meio que se anulam. Então eu não vou falar muito sobre esse Pokémon não. Vamos falar individualmente sobre os outros Pokémon do Ash? E aqui vai ser uma análise não apenas do desempenho deles no anime, como também a minha opinião sobre como eles performam competitivamente no cenário real de Pokémon. Só que antes, eu vou botar na tela de vocês o top 10 dos Pokémon do Ash segundo a sua porcentagem de vitórias conquistadas. Essa aqui é a lista mais atualizada que eu encontrei na internet. Vai até a Gen 7 e até dia 29 de agosto, quando esse vídeo foi postado num canal do YouTube chamado Aditya Narasimam Mantri. Eu acho que é indiano. E sim, os dados me parecem bastante confiáveis porque batem com outros dados um pouco mais desatualizados. Só que claro, como eu disse, esse top 10 aqui leva em consideração as batalhas até agosto de 2019. Ou seja, antes do fim da Manalo Conference. Segundo esse ranking, 4 dos 5 Pokémon de Alola, com exceção do Pikachu, estão presentes no top 10. São eles Meltan, Toraket, Lycanroc e Rowlet. Os dois primeiros com 100% de win rate. Lycanroc com 83% e Rowlet com 75%. Só que aí eu decidi pegar as batalhas que esses Pokémon fizeram depois do lançamento do vídeo pra dar uma atualizada nesse ranking. Segundo a minha pesquisa, esse vídeo não leva em consideração a semifinal, a final da Liga Lola e o showmatch contra o Kukui. Na semifinal, o Ash batalhou contra o Guzman. O Toraket, que até então tinha 100% de taxa de vitória, vence o Ciso, só que perde para o Golisopode e consequentemente perde a sua invencibilidade. Antes da final, o Meltan do Ash evolui para Melmato, coisa que esse top 10 também não levou em consideração. Ainda assim, por mais que tenha evoluído, o Melmato perde para o Silvelli do Gladion na grande decisão. Já o Lycanroc do Ash vence o Lycanroc do Gladion. Ou seja, o Meltan, agora Melmato, perde a invencibilidade desse top 10, enquanto o Lycanroc ganha algumas porcentagens por conta da vitória. E por fim, temos aquele showmatch contra o Kukui. A única batalha da Liga de Alola que é 6 contra 6. E o que acontece nessa batalha é que o Lycanroc perde para o Braviary, então a vitória anterior já é quase anulada. Já o Rowlet vence o Braviary, mas é derrotado pelo Venossaur do Kukui. Ou seja, dois resultados que também quase se anulariam. O Toraket do Ash entra e derrota o Venossaur ainda antes de evoluir. Já o Melmato perde para o Incineroar do Kukui. Sim, o desempenho do Melmato na reta final da Liga de Alola é muito abaixo da crítica. Daí vem o Naganada do Ash que vence o Lucario do Kukui. O Toraket do Ash finalmente evolui para Incineroar, mas apenas empata contra o Incineroar do Kukui. E o Naganada volta a campo aí para ser derrotado pelo Tapu Koko, que só é parado pelo Pikachu do Ash, como eu já disse. Não vai ser muito levado em conta nesse vídeo aqui. Então, na minha opinião, por mais que esse top 10 seja o mais atualizado que eu encontrei na internet, ainda assim ele é bastante mentiroso. O Meltan, agora evoluído para Melmetal, nem de perto tem esses 100%. Ao contrário, são duas derrotas nas duas últimas batalhas da Liga Alola. Como vimos, o Toraket evoluiu para Incineroar e ele também não manteve os 100%. Já o Rowlet e o Lycanrock devem ter perdido alguma porcentagem. Creio eu, ficado até abaixo do Ash Greninja. Mas, ao contrário do Melmetal, ambos têm desempenhos ok. Ok, agora que fizemos essa atualização sobre as vitórias e derrotas do time do Ash em Alola, vamos comparar as duas equipes? Começando com os iniciais. Em Calus, o Ash teve o Greninja, enquanto em Alola ele teve Rowlet e Incineroar. Todos esses aqui são bons Pokémon. Mas a relação que o Ash teve com o Greninja, tirando o Pikachu, e talvez o Infernape na quarta geração e algumas outras pequenas exceções, o Ash nunca teve com outro Pokémon. Então, sem dúvidas, pra mim, o Ash Greninja é um dos mais fortes Pokémon do nosso herói na história. E é impossível compará-lo tanto com o Rowlet quanto com o Incineroar. Não é à toa que na batalha final contra o Alan na Liga Calus, não foi o Pikachu protagonista, mas sim o Ash Greninja, batalhando contra o Mega Charizard do rival. E, infelizmente, por motivos que a gente nunca vai entender sendo derrotado. Agora, um lado negativo do time do Ash em Calus é que ele tem muito Pokémon Vador. Talonflame, Norman e Rolute são três. Ou seja, muita fraqueza a golpes do tipo pedra, golpes do tipo gelo e também ataques elétricos. Se trouxermos esse vídeo para o nosso mundo real, Talonflame era um dos melhores Pokémon na sexta geração. Ok, ele foi nerfado a partir da sétima, mas na época da Liga Calus ele era um excepcional monstrim. Coisa que, por exemplo, o Lycanroc nunca foi. Ele nunca conseguiu destaque competitivamente. Ok, o Lycanroc do Ash é muito poderoso. Foi ele quem fez a batalha final contra o Gladion para conseguir o primeiro título grande do Ash. Outro ponto positivo do time do Ash em Calus é a presença de dois dragões. E, como sabemos, esse aqui é um dos tipos mais poderosos do mundo Pokémon. O primeiro é o Noivern e o segundo é o Gudra, o pseudo-lendário da geração. Então sim, dessa vez o Ash conseguiu o pseudo-lendário e evoluiu ele até a sua forma final. Muita gente pode discutir se o Gudra é um bom pseudo-lendário. Talvez até seja um dos piores, mas o fato é que ele é um pseudo-lendário e o Ash capturou ele. Por outro lado, o desempenho desse Pokémon na Liga Pokémon foi também bastante decepcionante. Vindo para o time de Alola, temos aqui alguns pontos positivos, como a primeira vez que o Ash capturou um lendário, o Naganadel. Isso, claro, se você considerar, assim como os dados dos jogos consideram, que as Ultra Beasts são um tipo de lendário. Além de também capturar o seu primeiro mítico, Meltan, que inclusive evoluiu para Melmetal. Então sim, fantais, mas a temporada Alola não entrou na história apenas pelo primeiro grande título do Ash, mas também por ser aonde ele capturou o seu primeiro lendário, o seu primeiro mítico. Infelizmente, o Naganadel não foi tão usado, mas quando aconteceu, ele correspondeu positivamente. Já o Melmetal, como eu falei, decepcionou na reta final da Liga. Então, como um todo, os times dele, tanto de Kalos quanto de Alola, meio que se equilibram. Temos um grande Pokémon de fogo para cada lado, Talonflame e Incinorua. Temos dragões como Noiver, Goody e Naganadel. Temos Pokémon muito poderosos como Rolucha e Lycanroc. E temos até o mítico Melmetal. Afinal de contas, como decidir qual é o mais poderoso? Bom, aqui entra um pouquinho da opinião de cada um. O time de Kalos tem os Pokémon do Ash totalmente evoluídos, com exceção, claro, do Pikachu. Enquanto a equipe de Alola tem o Rowlet, que nunca evoluiu, e alguns outros Pokémon que foram evoluir apenas na reta final do anime. É o caso, por exemplo, do Tauracat para Incinoror, que sequer chegou a fazer uma batalha na sua forma final na Liga Pokémon, já que quando evolui, acaba nocauteado. E também é o caso do Poipouro, que já retorna como Naganadel e do Meltan, que evoluiu para Melmetal antes da final da Liga. Então foram evoluções muito pontuais, feitas no momento final do anime, diferentemente de Kalos, na minha opinião, que mostraram a evolução do poder desse Pokémon. Bom, mas por outro lado, como eu já disse, é impossível ignorar que em Alola o Ash foi campeão, e Kalos foi apenas vice. E aí, fantasmas, qual desses dois times é o mais poderoso do Ash? Bom, na minha opinião, o grande vencedor continua sendo o time de Kalos. E por mais equilibrado que as duas equipes sejam, cada um com os seus prós diferentes, o fiel da balança, aquele que faz pesar mais para o lado de Kalos, para mim, é o Ash Greninja. Eu sei que muita gente considera o Greninja um Pokémon modinha, só que não tem como a gente ignorar todo o poder do Greninja do Ash. A sua transformação para Ash Greninja mostra o tanto de vínculo que esse monstrinho criou com o seu treinador. E eu acho que dificilmente, em um top 5 mais poderosos Pokémon do Ash na história, o Greninja ficaria de fora. Então é por conta dele, do sapo ninja do tipo água, que pra mim, o time do Ash mais poderoso da história, continua sendo Kalos. A Gengar mais o de Kalos não foi campeão, o de Alola foi. Eu sei, meus amigos, isso acontece em todos os esportes do mundo. Nem sempre o mais forte, o mais habilidoso, o mais poderoso, o melhor, vai vencer. Foi isso que, na minha opinião, aconteceu com o time de Kalos. E por fim, uma observação. Então, em Kalos, o Ash enfrentou adversários muito mais experientes e habilidosos do que em Alola. Tanto que em Alola, o Ash só faz uma batalha completa, de 6 contra 6, no showmatch contra o Kukui. A final de Alola parece bastante amistosa 3 contra 3 contra o Gladion. E eu não tô querendo falar aqui que a liga Pokémon de Alola não vale, que era uma liga iniciante, uma liga amadora. Não é isso que eu tô falando. Ela até era, mas claro que é um título importante pra carreira do Ash. Só que é inegável também que em Kalos, o Ash enfrentou adversários muito mais fortes, como é o caso do Alan e do Sawyer. Mas enfim, como eu disse, essa aqui é apenas a minha opinião. Qual é a sua? Comenta aí embaixo. E se quiserem atualizações em alguns rankings que eu fiz antigos, podem pedir. Como por exemplo, esse mesmo, do mais poderoso time do Ash, ou também do top 10 Pokémon mais forte do Ash da história. Enfim, os comentários estão abertos pra vocês também deixarem a sua sugestão de vídeo. E se puderem deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos, tudo isso ajuda demais, beleza? Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, Fantasma! Pela força e sempre, e até a próxima!